Eu já me cansei de ser só seu amante Fica só no empate, não aguento mais Não aguento ver um outro cara te chamando de amor Dá até uma dor, ele não sabe amar Porque não fala pra ele Que vive triste, isso é sempre por causa dele E que comigo é mais feliz do que é com ele Já está na hora de você chegar e dizer O que eu sou pra você Baby, eu te quero muito Sei que você quer ser minha Conta pro seu noivo tudo O que a cidade já sabia Baby, eu te quero muito Sei que você quer ser minha Conta pro seu noivo tudo Ele é uma porcaria Te mereço mais, 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 te mereço mais Te mereço mais, 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 te mereço mais Mais, 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 mais Vai Isso é pancadão Só uma coisa te perguntarei Se sente frio, quente e dá calor Eu sou o dono da sua fantasia Quando você quer fazer amor Ele não tem mania de te elogiar E eu te acho linda até sem maquiar Eu sei que todo dia ele te trata mal Mas isso tem que acabar Eu te impressionarei Mas espero que isso mude Se você quiser sofrer Vai ser falta de atitude Baby, eu te quero muito Sei que você quer ser minha Conta pro seu noivo tudo O que a cidade já sabia Baby, eu te quero muito Sei que você quer ser minha Conta pro seu noivo burro Ele é uma porcaria Te mereço mais Mais, 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 te mereço mais Mais, 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 te mereço mais Te mereço mais Mais, 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 te mereço mais Te mereço mais